Hoje é dia de receber o ditor-chefe aqui do portal As Boas Coisas da Vida, Irineu Guarini é filho, com esse tempo o melhor é ficar em casa, né? Você que já comprou, tem certeza seu espumante aí, ou seu vinho, porque eu já falo que tem certeza, né Irineu? Boa noite, tudo bom? Boa noite, Regina. Porque as pessoas me falam isso, né? Que compram lá em casa o espumante, o vinho, pra nos acompanhar aqui. O pessoal vê a gente provando aqui e tem vontade de beber também, né? Sem dúvida nenhuma, né? Estou fazendo uma prova rápida aqui, mas é verdade, é bom já comprar pro fim de semana. Qual a novidade hoje, Irineu? Com toda essa chuva aí, ficar em casa, bebendo um vinho, vendo um filme, é muito bom. A novidade é o lançamento da semana aí, que foi muito comentado essa semana, aconteceu na segunda-feira em Caxias do Sul. O primeiro espumante da linha RAR, Raul Anselmo Randon. O empresário Raul Randon é hoje um apaixonado vinhateiro. Ele está fazendo aí há mais de 10 anos bons vinhos, em parceria com a Vinícola Miolo. Hoje ele é sócio do Miolo Wine Group. E junto, em parceria com a Miolo, ele faz seus vinhos. E os vinhos, os vinhedos, as uvas para os vinhos, são de vinhedos próprios. Os vinhedos que ele cultiva lá em... A gente está vendo as fotos ali do dia do lançamento, e ele com a esposa. O primeiro vinho que ele fez foi para comemorar uma data de casamento com a esposa. E sempre que há uma dessas datas redondas, assim, ele lança um novo vinho. Ele não tinha ainda, na linha RAR, o espumante. Tinha tintos e brancos. As uvas, olha lá como tinha gente. Foi uma festa muito bonita lá em Caxias do Sul, na sede da indústria Randon. E ele, quem faz os vinhos são a Miolo, mas ele participa de todo o processo. E as uvas vêm de vinhedos próprios, cultivados lá, então, em Vacaria, nos campos de cima da serra, ali naquela região de muitos capões. E me dá a impressão de que quem realmente cultiva uvas, quem realmente está sempre preocupado em inovar, né? Exatamente. Em lançar produtos novos, enfim, no mercado. O consumidor de vinho, ele é, de certo modo, assim, bastante inquieto e curioso. Ele quer sempre experimentar novidades, coisas diferentes. Dificilmente você vê uma pessoa que diz assim, olha, eu só tomo um tipo de vinho, eu só tomo um Merlot. O espumante que eu tomo é só esse. Não, a pessoa está sempre experimentando, buscando coisas novas. E quem produz vinhos e leva a sério isso, como é o caso do seu Raul Randon, que ele é um grande empresário da indústria metal mecânica, da indústria metalúrgica de Caxias, né? Randon é uma enorme indústria, uma potência. Mas ele gosta muito das coisas do campo. Ele produz um queijo grana padano, que é um negócio espetacular. Ele tem o seu próprio, sua própria produção de leite, dos seus... Vou te convidar então que tu traga um queijo também na próxima vez. Com esse vinho, a gente podia fazer uma harmonização com queijo. Não exatamente com o grana padano, que é um queijo muito forte, muito potente. Mas esse vinho, esse espumante também harmoniza bem com queijo. É um exportador de maçãs, maçãs maravilhosas. E há mais ou menos uns 10, 12 anos, ele entrou aí no vinho e se apaixonou pelo vinho. E aí sempre tem alguma coisa interessante. Esse vem dos campos de cima da serra, mais ou menos mil metros de altitude. Uvas Chardonnay e Pinot Noir, um corte das duas... Essa altitude muda muito? Muda muito, Regina. Muda muito. A gente tem observado, assim, que a altitude confere aos vinhos um caráter, uma personalidade. É bem diferente daqueles produzidos em regiões mais baixas e mais quentes. Aqui a uva leva mais tempo para amadurecer. Aqueles polifenóis, aquelas substâncias que protegem a uva, que estão na casca, elas ficam, às vezes, mais reforçadas para proteger a semente, enfim. E eu tenho notado, esse já é o terceiro espumante daquela região que eu provo nos últimos tempos. Eu tenho notado que eles já têm uma personalidade própria, um pouco diferente dos espumantes da Serra Gaúcha. Aqui a gente percebe uma maçã verde, um toque de lima e também um frescor mineral, assim, uma mineralidade. Também a cor dele leva para isso, né? A maçã verde... Exatamente. Você vê que ele é amarelo, palha, dourado, assim, tem um reflexo dourado, mas tem um tom verde interessante. E a garrafa é um show, né? Porque é uma garrafa cristal, uma garrafa transparente. Lembra aquela famosa champanhe cristal, que é uma das poucas do mundo que utiliza a garrafa? Que ela está bem gelada, pelo jeito, porque está suada. Trouxe ela bem acondicionadinha, com uma proteção, um cooler para manter a temperatura, porque apesar da chuvará, está quente, né? Não esfriou muito. Não, é verdade. Tem lugares ali com temperaturas de mais de 30 graus, né? Sim, sim. Eu vim de Erechim ontem lá e estava, acho que uns 30 e poucos graus e não estava chovendo. E o pessoal lá precisando de chuva, com seca, com tudo em nós aqui debaixo desse dilúvio. Debaixo de mal tempo, literalmente. Vamos provar, Regina? Vamos, claro. Então temos aqui um Pinot Noir com Chardonnay. Adoro quando chega a hora desse convite, né? Vamos provar? Sim, vamos. O Lúcio, não. Não vamos, Lúcio. Tu fica aí bem bonitinho. Método tradicional, ou seja, a segunda fermentação aconteceu na garrafa, durante, ficou depois em contato com as leveduras mortas, 12 meses, um ano. Isso dá ao vinho essa complexidade, uma cor já um pouco mais concentrada. Mas principalmente a gente vai perceber isso no nariz, né, Regina? Aqueles toques assim, tem fruta, tem, tem frescor, mas já começam a aparecer aqueles toques de casca de pão, pão torrado, aquelas coisas assim que lembram o envelhecimento do espumante, né? A cor ainda não se percebe muito, mas já tem um reflexo dourado. Perlage aqui, a coluna de bolhas subindo firme, formando uma coroa bonita, né, viva, mostrando que é um vinho saudável. Um vinho elaborado com muito cuidado, uvas selecionadas à mão. É interessante que passa isso, né? É. A gente olha que foi muito bem tratado. É, assim, a gente vê exatamente isso, que é uma matéria-prima muito bem tratada, né, um produto feito com muito esmero, com muita dedicação, né? O enólogo da Miolo, Adriano Miolo, assina a ficha técnica desse vinho, desse espumante. Diga, Erineu, o que você sente? Nariz, Regina, o que temos aqui? Temos um pouco de abacaxi, um pouco de mel, eu não sei se você percebe. É um abacaxi, é verdade. O abacaxi está muito forte, tem um pouquinho de mel, e a gente começa a sentir aqueles aromas de maçã verde. Eu acho que os espumantes dos campos de cima, ali, mil metros, eles são, não são tão ácidos quanto os da Serra, são um pouco menos, tem um pouquinho menos de acidez, mas tem um frescor muito agradável, muito... Os da Serra tem uma acidez fantástica, mas esses eu acho que é um pouquinho mais delicada a acidez. Ou seja, a região está buscando encontrar a sua personalidade, né? Os campos de cima da Serra. E eu acho que os vinhos que a gente tem provado, tem trazido aqui, já começam a indicar que eles têm um diferencial em relação ao resto do Estado. Eu acho que é, hoje que eu vou ficar bem, viu? Da garganta, definitivamente. Isso aqui resolve... Depois de provar, vamos lá. Resolve todos os problemas. Eu acho que a maçã está mais na boca, assim, a gente sente um pouco mais. É. Eu mesmo leiga digo, sentir mais a maçã mesmo. E no fim ele tem um toquezinho quase salgadinho, assim, que é a mineralidade, o mineral, esse frescor e essa mineralidade. Eu acho que são as características principais dos brancos. Está bem gelado esse aqui. A temperatura... Está na temperatura certa, eu diria, né? Mas qualquer espumante, ou alguns, às vezes tem que estar um pouco mais gelados que o outro, dependendo do tipo... Eu acho que assim, o ideal é a gente trabalhar entre 6 e 8 graus da temperatura. Se ele for muito novo, se for um espumante mais doce, um moscatel, por exemplo, vamos trabalhar com uma temperatura mais baixa. Porque o frio reduz um pouco aquela sensação doce. O frio corta um pouco essa sensação. Se ele é um espumante mais seco, esse aqui é um espumante bruto, é um espumante seco, a gente pode subir um pouquinho, pode chegar nos 8 graus. Mas aí, eu acho que nessa faixa fica bem. Aí depende muito também do gosto pessoal de cada um. Eu gosto gelado, mas não a ponto de amortecer as papilas. É que daí eu acho que perde, né? O sabor um pouco. É que nem a história da cerveja estupidamente gelada. Você toma uma cerveja tão gelada, congela as papilas da língua, você já não sente mais sabor nenhum, amortece a língua, anestesia a língua, né? Então a temperatura tem que ser numa temperatura adequada pra cada bebida. Eu acho que entre 6 e 8, esse aqui eu tomaria em 8, que eu acho que é o que tá mais ou menos. Não tem o termômetro aqui, mas acho que é isso. Vivian, só porque não está experimentando os espumantes, está dizendo que o nosso tempo acabou, Irineu. Que pena. Obrigada, boa noite, bom fim de semana. Depois do intervalo tem a coluna de música com o Lúcio Brancato, que já tá aqui, mas vai ficar lá bem longe de mim. Ele entrevistou a musa, Paula Toller. Mas antes você fica também com mais uma estreia, né, dos cinemas, Fúria e a minha garganta, um presente pra mim. Desculpa, tintim pra vocês aí.